Olha, o Paulinho está aqui fazendo bons amigos porque ele já vendeu muito carro hoje, porque é hiperfeirão. Com certeza. Hiperfeirão, preço é lá embaixo, gente. Quando a Autolins faz o hiperfeirão, vende porque a gente põe preço, qualidade e atendimento VIP para os clientes. Sem dúvida, é aquele cafezinho que é uma delícia também. Exatamente, não importa se é um utilitário, não importa se é uma caminheta semi nova ou zero quilômetro. Olha só essa daqui. Essa Frontier 2008, o céu, baixa quilometragem, 79,990, automática, semi nova, gente. E é 4x4 essa daqui. Exatamente. Essa é ano 2008, não que é uma 2008, que é uma mais nova, aqui do lado tem uma 2011, essa é 4x2. Isso, essa é 4x2, uma caminheta de baixíssima quilometragem, eu que vendi ela zero aqui. Não, praticamente eu não é zero. Deu cliente com um ano com ela, meio ano quase, chegou aqui e já comprou outra zero, porque a Autolins atende bem o cliente. Então entra no site, escolha a sua caminhonete, se você quer vender, quer trocar, quer diminuir valor, quer refinanciar. Estamos de plantão, é a última semana do mês. Autolins.com, ligue 32616383 ou vem aqui na BR277, saída para o litoral, em frente à primeira passarela. Porque só falta você. Autolins, vou superando você. Achei. Achei.